Eu estava procurando uma coisa que eu pudesse fazer pelo povo de Agrabah. Eu poderia comprar todo esse pó e doar para os pobres. Para os pobres? Podíamos até usar um pouco no palácio. No palácio? Vou levar todos eles. Jasmine, temos grandes novidades. Achamos uma fonte subterrânea no deserto. Se conseguimos extrair a água, vamos ter nosso próprio oásis. O que você está vendo aqui? Encontrei isso na praça do mercado. É um combustível especial que queima melhor do que a lenha. É mesmo? Quer saber como achamos a água? Isso pode ser uma coisa muito legal para a cidade. Eu me transformei numa forquilha mágica. Como sabe se funciona? Ora, e por que não? De repente, eu comecei a vibrar. Quanto calor isso produz? Isso pode ser perigoso. O mercador disse que era seguro. De repente, eu virei para o lado. Eu acho que nós devemos experimentar antes de distribuir. Eu acho que está com inveja. Como é? Daí, eu disparei. Viu no palhar na água mais próxima? Por que eu ficaria com inveja? Está com inveja porque eu encontrei este grande pó e você só encontrou água. Não dá para crer que você é tão mesquinho. Essa é a história de como nós encontramos a água. Semana que vem, eu conto sobre cachinhos dourados e os três impactos de cabeça massacrantes. Não dá para crer que você é tão mesmos. Mas é claro que eu tenho um ánimo. Não dá para crer que você é tão mesmos. Fala de crer que eu posso me encontrar. Especialmente. Vocês pegaram o cara errado. Vocês querem o meu irmão Jamie Othello. O que houve? A fumaça da fogueira furtou o seu borrinho. Mas é claro. Me acordem se acontecer alguma coisa de anormal. Abu, volte a dormir. Que estranho. Parece fuligem. Tem certeza do que viu? É melhor contar a Jasmine e ao Sultão. Você nos tira da cama bem no meio da noite porque o Abu teve um pesadelo. Havia uma fuligem estranha por toda parte e eu acho que tinha a ver com isso aqui. Você não vai descansar até provar que eu estava errada. Jasmine, isso não tem nada a ver com você. Eu só acho que devemos testar isso. Faça o que quiser. Estou esperando. Está satisfeito? Funcionou exatamente como devia ser. e que você não usou o suficiente. Tiago. Eu já tive ideias melhores. Socorro! 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 Gênio! Salve o Sultão! É, pra já! Solta o Sultão, meu chapa! Eu não mandei soltar aí de cima. Me solta! Eu não mandei. Você pode me fizer? Não vai me ferir? Eu não me seis. Obrigado.